Fala galera, tudo bem com vocês? As vezes acontece de algum jogador fazer uma jogada insana E essa jogada é a ser comentada por toda a comunidade E dessa vez o jogador foi o Twiz Ele tava a Duco com o Sadak e no outro time tava o Kershint e o Mazino da Leviathan Ele compartilhou a jogada no seu Twitter, saca só O Sadak que tava com ele em live reagiu ao vivo aí a jogada E ficou realmente impressionado Ai Tutu, ai Tutu, ai Tutu, ai Tutu Estão 10 segundos Caralho Nossa Tutu Estou falando que a ver tua mira me tranquiliza Estou falando, Tutu Que isso? Mano, sinistríssimo Sinistríssimo, cara Que isso? Que salida de ver o Tutu Mano, não, 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 tamo gritando aqui, peraí, peraí Vamos fazer, vamos fazer Mano, acho que eu tenho que ser, acho que eu tenho que ser a mais linda que eu xavi mano, papo redor Se liga como foi pela visão do Kershint que tava com ele na partida e o chat dele foi a loucura Ué, está dando caldo camping Quê? Que puni, ué, ué Ué, se lhe armazou, ué Está em cima aí Ué, eu tenho que ter visão O Lash também comentou a jogada Antes que vire moda, já aviso que sou fã de... Pois é, todo mundo ficou em choque com essas balas aí E o Twiz até perguntou se foi a jogada do ano Mas e aí, o que acham? Será que vai ter uma mais insana do que essa? O Sadak disse que acha que essa foi a mais bonita que ele já viu Mas deixa sua opinião sobre isso aí nos comentários Deixe também aquele like Se inscreve no canal pra não perder nada Aquele abraço, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho